A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá, tudo dando Vamos para o Oeste Oi, Mikezão, tudo bem? Como você está? Oeste 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 Um alívio deixou o jogo. Começamos bem. Começamos bem. Começou lá faz tempo? Não. Primeira partida. Devia, devia existir tipo chupeta, tudo, de fraldinha, só que agora não faz mais sentido na skin dele atual, a skin antiga, padrão dele antiga até fazia sentido, mas depois do remodelzinho que deram nele, depois do remodel que deu na... aí ficou lá. Ok, os minions têm espalhado. Aí eu tô na rank de certo. Não é Yang não é Yang? A-A-NG Aqui em gerne um. . . O que é isso? O que é isso? Não cara, Dasha não quer pra ele ir, ele tava morto lá... Ah, sai de sacanagem com o cara aqui... Ah, tem nem... Deus... O que é isso? O que é isso? Pode, cara... O que é isso? 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 Tem vários detalhes, cara... Você tem que analisar a sua gameplay e ver o que você tá fazendo de errado... Tem muito como eu te dizer... Ah, você tá fazendo isso de errado... Se eu não ver, tipo, um VOD... Alguma partida sua em si... Pra te falar... É... Ah, você tá fazendo isso de errado... Não tem como... Entendeu? Tem vários detalhezinhos pra você perder farm e tal... Ok, o que mais? Boa trabalho! Ótimo! O que mais? Não vai me abrir o que mais? Não, tipo, o Mad já foi meta! Então não tá errado... Só que... Ela não sabe o meta, tá ligado? O... O Mad já foi meta uma época, tá ligado? Toda... Toda duelente ó... O Mad e tal... Aí depois entrou a meta do Shell... Aí depois da meta do Shell veio a meta do Sprint... Aí a meta do Sprint voltou do Shell... O inimigo está encontrado! Cuidado, Lab! O inimigo está encontrado! O inimigo está perdido à esquerda! Cuidado, Lab! Cuidado, Lab! O Ranger não é tão bom sem suas caixas! Ahn... Por que desatapontamento? Ah, porque a RR só me desaponta, cara! A meta agora é Curse! É, também! Consegue vir para... Que? Você está achando que é o que, Speck? Que eu falo, vou para aí e vou? Não é não, porra! Por que você quer que eu vou aí? Por que você quer que eu vou aí? Hum... Não é tão fácil não, Speck, porra! Atena? Atena de... Atena de... Atena de... Atena de... O que mais? Atena de... Atena de... Atena de... Quem escreveu isso? É um... Quem é o PS4? Atena de... Atena de... Atena de... Atena de... Que isso? Que isso, besourinho? Tá na dita, hein? Que isso? 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 Que duro o cara! Valeu mesmo, cara! Também tem um coraçãozinho pra você! Um beijo! Estou em meu caminho! Ok, eu vejo você. Você está em um esplêndio. Boa trabalho! Ok, eu vejo você. Você está em um esplêndio. Eles não seriam aventuras aqui. É uma fonte. Vão l textures, mas tinha um esplêndio. Caralho, o Shibabu está com um nível 7, velho! . . . . . . . A gente volta com 3 skills, velho. Ah, vai tomar no meu cu. Foda-se a partida, vai. Essa antena trol demais. Level 8! Ah, toma ai no meu cu. Essa antena trol demais, velho. Não, recua! Não, Atena, sai daqui! Retreata! A gente volta e morre! Ok! Adeus! 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 Sai daqui! Não me atrapalha não! Já fudeu minha lane o suficiente! Vaza, vai! Oh! Enfimido! Deixa eu jogar o joguinho agora. Não, cara. Ele não fez o bug de moldura. O bug é a HiRes que fez, na verdade. Eu também tenho bordo de GM, só que eu não sou GM. Eu sou mestre, tá ligado? Não, cara! Retreata a esquerda! Não! Não é problema. O inimigo está perdendo o dano. O inimigo altera a dança. Atenção! O inimigo está perdendo o dano! O inimigo ainda espera. O inimigo não vai ter esperado. Por que eu tomei esse stun? Ah, foda-se. Enfiai no c** também. Enfiai no c**? Já trolei o suficiente. Pô, por que que... Eu tomei um stun, velho. Mano, eu tomei um stun, cara. Atenção! Seu time tem destruído a esquerda e a minha força. Atenção, a nação, a sua direita. Atenção! Não basta o Atena ter fedido minha lane, eu vou lá e fodo mais ainda o bagulho, tá ligado? Por que o El Chapo passa vídeo de Highlight toda semana? Porque ele faz live todos os dias, o dia inteiro. Aí fica fácil, né? Se eu tivesse um público grande... Se eu tivesse um público grande... Se eu tivesse um público grande, eu vou botar um público grande... Mas eu fiz um público grande. 3! 3! 3! 3! Pelo menos! Considera esse inimigo... R$4,00! Por que eu uso, padre? Eu sou o Master Tracker. De minha caminho. Os inimigos estão indo para o meu caminho. Ok, eu vejo. Ok, o que mais? Um Ranger não é tão bom sem suas caixas. Ok, eu vou descer. Não vou para o dash porque agora você aumenta a quantidade de flechas. Então o bagulho de aumentar a quantidade de flechas é bom. Também. O bagulho de aumentar o dano. Então é bom para isso aqui. E como eu... Eu não estou jogando contra a Milispec, estou jogando contra a Range. Então aumenta o dano de Range do que ficar dando mil... Não tem problema. Se eu tivesse contra um cara que fosse... R$%&%&%&%%&%&%%&%%$! Olha só, você tá indo para o time de levantar? Eu não consigo sair. O que é isso? Você nunca sabe o que é isso. A sua torre direita está sob ataca! Enfimando menos inimigo! Enfimando menos inimigo! Enfimando menos inimigo! Enfimando menos inimigo! Arruda! Enfimando menos inimigo! Por que eu usei o botão morto? E aí E aí O cara tipo dá muito mais dano que eu tá ligado eu tenho que ganhar em acertar as coisas e fazer ele errar olha isso tipo dobro de dano literalmente Obrigado era obrigado você fez a primeira vez uma coisa que o time dele já fez duas três vezes tá ligado muito obrigado E aí E aí Puxar isso aqui E aí 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 Você só não pode me parar! Eu vejo o que você estava indo lá, só que na próxima vez... Ah, nem fodeu que você perdeu 100 pontos, Spec. 100 pontos? Porque você caiu no lobby? Ah, e tudo mais... Beleza, ok. Aí eu até entendo agora. Pô, achei que você tinha perdido 100 pontos com uma queda de lobby. Eu falei, caralho! Aí... Clic. Clic. Oh, você odia ver ele. Continue dando-lhe o trabalho. Divino! Por favor? Isso! Isso é uma rampagem! Continue! 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 Bele! É um jogo bom! Não! É um jogo bom. Não! Gostaria de jogar! Não! Lá! Não! É que você gosta de jogar, você tem que fazer aquela line e virar a sua melhor line. Entendeu? É porque, ah, ai cara, você joga bem de suporte, vira suporte. Não, porra, eu quero ser ADC, eu vou ser ADC, eu vou treinar e vou ser ADC em fósseis. E manda em mim. O inimigo está no meio da liga. Cuidado. Defenda direita. Abre o inimigo está sob ataca. Precisamos de um pão. Um inimigo está em frente. Nunca sabemos o que você pode enfrentar. Você odeia ver isso! Põe! 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 Ok, eu vejo você, você está no chão Põe! Um, um, um O que é que Jesus está acontecendo? Vá! Fire! Sua cidade correta, fundador! Por que vocês foram? Por que foram? Igual os mongoloids. É muita burrice. Você está certo, Phoenix, Jesus. É um time cheio de deprosidade deprosa. Ai, loquizito, loquizito. Oh, 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 manito. Oh, manito, não é isso, manito. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? Retreat, 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 Retreat! O que é o Zeus? Retreat, 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 Retreat! O inimigo está atrás! Oh, você gosta de ver ele! Sim! 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 O inimigo está invisível para mim. Deve ser porque é uma habilidade dele, cara. Não sei lá. É uma habilidade de ficar invisível que ele tem. Não sei lá. Não sei lá. O inimigo está invisível para mim. Ele está emAI. E aí. Pelo menos de um lado Tá bom, já não dá pra dar chase Tá bom, não dá pra eu dar chase TEMPRO FAI-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Atenção! Atenção! Desafortuna, realmente. Entende-me! Seu time tem destruído o inimigo do inimigo! Isso é pura agressão! Absolutamente de Deus! Ótimo! Retire! Retire! Que medo, né? Eu falei que era bomba aí, eu fui hein? Ai, meu Deus, time! Um inimigo foi atacado. Eu não sei o que está acontecendo. Duplano? Duplano? Quem escreveu isso? O seu Middle Phoenix está sob ataca. Os inimigos voltaram à base. Vá. 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 Enfim de esquerda. Vá. 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 Eu sou o maior doido. Não, eu sou o maior doido. Eu sou o maior doido. Os inimigos chegam bem. Ataca o direito, Fênix. Ataca o gigante do fogo. Ataca! Ataca! Ataca o gigante do fogo. Ataca, nos fazemos. E caminho ao esquerdo. Você é umDS, você não é o problema. Vai lá. Os inimigos se tornarem. Os inimigos se tornarem. Você tem um inimigo Cuidado Cuidado O inimigo me Atacame a me da lane Atacame o fogo 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 Se inscreva no canal. Tem que tomar cuidado, tomar o Snipe do Janus, ele vai querer muito fazer isso. Tá de lá, vou fazer aqui. Tá a skill dele, né? Não quero tomar a skill. Mercury tem que puxar, continuar forçando a direita ali. Pra atirar, aí tirou um daqui, a time tem que chegar. Ah, Deus do Janus. Já foi muita coisa. Ele vai pegar um ataque. Vão derrubar. Um, vamos lá. Vamos lá. Mano, e a Atena ali, velho? E aquela Atena? Ah, mano... Um inimigo voltou! Bom jogo! Vamos! 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 Um inimigo foi slain! Retreat! Um inimigo foi slain! Um inimigo foi slain! Oh! Se o Mercur tivesse uma build decente! Ele não tem move speed! O Mercur tem move speed! Ah! 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 O que é isso? . 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 E aí Ele da puta Toma no cu aí Lazarento Preciso matar duas vezes Ou seja, eu mato Caralho 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 Caralho